Que noite! Eu comprei o novo iMac 2021 e hoje eu vou abrir a caixa com vocês e também vou te dar os prós e os contras de você fazer um investimento desse tamanho para esses computadores, se vai valer a pena ou não e o quanto que eu vou ganhar, o quanto que isso vai me ajudar aqui para o meu canal do YouTube Aqui, Vivian, eu sou a marqueteira favorita compartilhando tudo o que eu sei para você ampliar sua influência online criando vídeos curtos Eu sou a marqueteira! 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 Vocês viram que coisinha mais linda, não é mesmo? É uma experiência incrível você abrir uma embalagem nos produtos da Apple E agora que vocês já viram o meu unboxing, vamos falar sobre os prós e contras e por que eu decidi fazer este investimento aqui para o meu canal Sim, é um investimento bem alto, principalmente se você comprar aí no Brasil E esse é o principal e primeiro ponto negativo que eu encontro com relação a esse novo iMac versão 2021 com o novo processador M1 O segundo ponto negativo que eu encontrei, na verdade não é uma coisa que me atrapalha porque eu já estou acostumada a trabalhar no meu MacBook Air e só tem uma única porta Então se você quiser se conectar com um projetor, que você precise usar uma porta HDMI ou outros gadgets aí, todos ao mesmo tempo, você tem uma limitação de portas Nesse iMac que eu comprei, só vem com duas portas Por opção minha, eu não ia pagar mais simplesmente para ter mais portas sendo que eu já estou acostumada a usar e para mim é mais que o suficiente Mas se você quiser conectar muitas coisas, conectar câmera, trabalhar com muitos gadgets todos ao mesmo tempo e você precisa ter portas disponíveis você vai ter que comprar um adaptador ali onde você pode concentrar tudo isso E o terceiro ponto negativo que eu encontrei na verdade não encontrei, eu tive que pesquisar na internet porque eu achei esse computador maravilhoso só tenho coisas boas a dizer Mas lendo alguns reviews aí a galera que gosta de jogar não está muito contente com esse computador disseram ali que ele não consegue competir com os melhores computadores para gamer Então se você quer um computador para o seu canal aí de game talvez o iMac não seja a melhor opção para você Mas basicamente são só esses três pontos negativos sendo que eu considero negativo mesmo só o primeiro porque é extremamente caro se você comprar aí no Brasil Agora minha lista de prós e os motivos pelo qual eu escolhi este computador é bem grandinha E o primeiro motivo desse computador ser tão bacana e fazer sentido para mim fazer esse upgrade aqui para o meu canal é o cagulho da tela, uma tela maior eu estou acostumada a editar numa tela de 13 polegadas no meu MacBook Air fazer um upgrade em uma tela pequenininha para uma de 24 com uma tela de retina de 4.5K faz uma diferença gigante eu estou adorando e a minha coluna agradece e uma tela grande não facilita só na questão da edição do vídeo eu na criação de conteúdo eu trabalho com o meu notes aberto onde eu escrevo o texto tem o Trello onde eu organizo todos os posts o meu calendário de postagem mas eu tenho que colocar as coisas no Instagram gosto de ter acesso no e-mail com uma tela maior eu consigo colocar os meus lembretes aqui embaixo visualizar meus e-mails escrever aqui no meu notes e ainda poder organizar e verificar as coisas ali no meu navegador de internet o segundo ponto positivo este computador vem com uma câmera de 1080 pixels e para fechar com chave de ouro ele também vem acoplado com 3 microfones galera e com cancelamento de ruído externo tem uma baita qualidade de som que ele consegue capturar e essa funcionalidade de ele ter uma câmera boa e um microfone bom facilita muito para quem quer fazer live e esse é um dos motivos que eu também decidi comprar este computador agora me responde uma coisa vocês gostavam das lives que eu fazia analisando o perfil? vocês querem que eu volte a fazer? escreve aqui nos comentários outro ponto positivo é o sistema de som é uma diferença impressionante você escutar um som nesse computador eu consigo ter uma noção muito mais realista do que é a minha voz e de quanto eu preciso melhorar ainda na minha tecnologia de microfone e som porque tem 6 speakers Dolby fora que ainda dá para assistir um filminho de noite com uma qualidade top em som de cinema o quarto motivo que me levou a comprar o iMac 2021 é porque é um Apple eu precisava melhorar o meu equipamento para edição de vídeos mas eu não queria trazer um equipamento que não conversasse com todos os meus outros aparelhos que também são da Apple então se você tem um iPhone que conversa com o seu iPad que conversa com o seu Macbook que está tudo meio integrado se você quiser mandar um arquivo do meu celular para o iMac ou para o meu outro telefone ou para o telefone do meu marido é só fazer o... assim e a gente compartilha a lista do supermercado são coisinhas tão pequenas que fazem a diferença no dia a dia e o simples fato de você ter que conectar um cabo inserir um cartão de memória para fazer a transferência de dados já é uma etapa a mais no processo que atrapalha e muito se você tem uma limitação de tempo que é o meu caso quando a gente vira a mãe cada segundo é precioso, valiosíssimo para conseguir produzir conteúdo e é justamente por isso que é o principal motivo que eu comprei esse computador é pelo processamento pelo novo processador que é o M1 eles lançaram esse novo processador que é top na tecnologia a gente sabia que era muito fantástico quando decidiu comprar mas a gente não tinha noção do quanto e a gente conseguiu testar isso essa semana quando eu fui exportar o primeiro vídeo que eu editei nesse computador e subi para o YouTube a diferença na velocidade de exportação e de upload foi impressionante e vou mostrar aqui para vocês praticamente desde o começo do canal eu edito todos os meus vídeos usando o iMovie no meu MacBook Air para vocês terem noção um vídeo de 10 a 15 minutos na qualidade de 1080 para exportar ou seja, quando eu termino um vídeo e vou transformar ele num arquivo único para poder subir para o YouTube esse 1,5 GB aí me tomava pelo menos 40 minutos só para exportar um dia que eu estava assim com bastante sorte porque já chegou a demorar aí mais de uma hora só para fazer a exportação de um vídeo esse vídeo que eu editei tem aí 10 minutos e com tamanho de 1,6 GB para exportar sabe quanto tempo ele demorou para fazer essa exportação? menos de 2 minutos é impressionante a velocidade desse processador e no meu caso que o computador é basicamente para me ajudar na criação de conteúdo a tarefa mais pesada que eu tenho é realmente fazer a exportação do vídeo e essa operação não fez nem cosquinha e nem sequer ligou os ventiladores desse Mac sim, esse Mac tem ventilador agora o mais impressionante mesmo é o tempo que ele levou para subir o meu vídeo para o YouTube normalmente esse vídeo demoraria 2 horas e meia para fazer o upload para o YouTube e com esse novo computador com o processador M1 ele demorou simplesmente 15 minutos é impressionante agora tá Vivi mas por que tu decidiu comprar o iMac vermelho, colorido em vez de você comprar um notebook com esse mesmo processador M1 sendo que é ele que faz a diferença? nesse caso para mim tem dois motivos fundamentais primeiro que eu já tenho um notebook que é o meu MacBook Air que funciona perfeitamente e vai durar aí mais muito tempo e quando eu quiser mobilidade como no caso de eu viajar e querer fazer edição de vídeo criar conteúdo esse meu computador ele supra as minhas necessidades de qualquer forma então para mim não fazia muito sentido comprar um novo notebook mas é claro que também existe aí uma decisão emocional e eu quero compartilhar essa história com vocês a primeira vez que eu ouvi falar da Apple foi durante a minha faculdade de publicidade e propaganda eu achei um professor que era maluco apaixonado pela Apple tinha o seu MacBook lá esbanjando e mostrando toda a potência e beleza e foi através dele que eu conheci a história do Steve Jobs e me apaixonei por ele e pela história da Apple e logo em seguida eu conheci o laboratório de criação ali da universidade onde tinha a primeira geração de computadores que não possuía a entrada para disquete pensa o quanto isso é antigo acho que foi ali em 1998 se não me engano e esses computadores que chamavam Mac G3 eles eram uma caixa gigante só que a parte de cima era colorida tinha azul, tinha amarelo, tinha vermelho basicamente as mesmas cores que eles estão ofertando agora inspirados nessa coleção antiga e que marcou a história da Apple porque foi nesse mesmo ano que eles lançaram a campanha do Think Different você pensar diferente e essa com certeza é de longe uma das melhores campanhas que a Apple já produziu e foi por ter essa memória emocional dentro de mim que é claro que me fez decidir por comprar um iMac colorido e eu escolhi a cor vermelha porque já combina com o meu celular que é vermelho com o meu MacBook Air que é rose gold então é uma combinação perfeita e fecha aí o meu kit Apple de equipamentos de trabalho me diz aí se você compraria um também qual é a cor que você escolheria e se você tem curiosidade de saber quais são os outros equipamentos que eu uso aqui no canal se liga nesse vídeo e se você também quer crescer no YouTube que tal me acompanhar nessa jornada? se inscreve no canal e bora crescer junto! Tchau!